Helena, cozinha molecular, gastronomia molecular, eu imagino que teria dado um susto nos participantes, eles caíram para trás, como que foi a reação deles? Eu acho que a galera se assustou um pouco, não precisava, mas enfim, acho que cada um sente o que sente aqui. É porque é uma coisa nova, né? Acho que a gente não sabe nem o que é. É difícil, eu acho que quando a gente vai fazer uma coisa nova, assim, normalmente, no nosso dia a dia na cozinha, a gente sempre tem esse tempo, né? Esse espaço para o erro, para experimentar, para ver o que deu errado e repetir. Aqui no Masterchef, eles não têm, né? São as regras do jogo. Foi mais ou menos. Foi muito boa a prova hoje, não. Essas técnicas, elas são muito usadas, às vezes, para a gente explorar um pouco texturas no prato. Se tu tivesse colocado uns cubinhos de melancia, uns cubinhos de pepino, perdeu muito tempo ali na coisa das esferas e da gelatina. E a gente falou, olha o início, não esquece a cozinha, não esquece o foco, o prato, a técnica, às vezes, ela nem aparece. E que dica você daria para cozinheiros amadores que querem se aventurar? Quer conhecer? Meu, primeiro lugar, eu acho que o cozinheiro, ele tem que ler. Porque hoje a gente tem muita informação, tem muita informação na internet, tem informação em livros, né? Eu sou uma cozinheira autodidata, não fiz faculdade, então eu sempre aproveitei muito os livros, assim. E é uma coisa, assim, que a gente tem que estar sempre estudando. Então, acho que ler é muito importante e a prática, né? De como fazer, né? E daí, isso aqui não deu errado, vou tentar de outra forma. Ainda não deu, vou tentar de novo. Persistência, né? É importante não se frustrar com os erros, porque a coisa mais comum na cozinha é a gente errar e fazer porcaria. Um show de horror, o seu prato, ele é seco, não dá vontade de comer. Eu não quero mais ouvir, eu quero ir para casa. É com que está aí, Basilela, o sobremesso que tem menos açúcar. E muito difícil de achar. Se replicou o sobremesso, visualmente, é bem feito, é bom, mas eu acho que a creme em cima é diferente do original. Ela tem um sabor diferente, ela é mais firma. E esse aqui é mais enjoativo, atualmente. Tivemos prova com pratos regionais. Eu queria saber de você, Helena. Tem alguma receita da sua região que você acha imperdoável alguém mexer na receita? Não, eu gosto muito do sabor. Como que faz? Conta pra gente. Parece ser uma sobremesa, assim, aparentemente simples. São aquelas bolinhas de tapioca cozidas com vinho e com suco de uva, açúcar, alguma coisa de especiarias. Tem outros lugares que eles fazem com coco, mas no sul é com vinho tinto, vinho de garrafão. O famoso sangue de boi. E daí vai com creme, um creme com maisena, baunilha, gema, um creme de confeiteiro. Eu adoro essa sobremesa. Sempre que eu vou pra Porto Alegre, tem um restaurante que tem essa sobremesa. Eu sempre peço. A tua choux tá melhor do que o original. Obrigada. Extremamente leve, crocante. O teu creme, ele tá um pouco mais líquido que o original e eu acho que tem menos castanha e menos licuri. Mas assim, tá muito gostoso quando a gente come. A pressão que tem, a atenção que tem os participantes, me surpreende porque agora eles são pouco e ainda tem essa amizade muito forte. Eu deveria ter mais competidor, mais competitivo e se odiar mais um pouco para ser o que vai ser na final. Ainda não. São muito amigos. Será que é verdade esse amizade? Ou atrás disso, eles são mais competidor que a gente imagina. O que eu acredito é uma final feminina, então o líder vai ter que ralar. Mas ele é homem, não tô entendendo direito, ele quer ser eliminado. Que papo doido é esse, Thiago?